Seguimos aqui, estamos no último dia da APA Show 2018 e assim também se encerra o Congresso de Gestão. Estamos aqui com o Olegário Araújo, especialista em varejo, e também com o professor Juracy Parente para falar um pouquinho da organização do Congresso de Gestão. Então, Olegário, eu queria saber um pouquinho como é que foi o processo de elaboração para a gente alcançar aí o sucesso, mais uma vez, desse Congresso de Gestão da APA Show. Bom, esse processo foi muito rico e um processo de grande aprendizado para mim, particularmente, porque nós tivemos o tema e eu tive a oportunidade de estar com o professor Juracy Parente ao longo desses dias, ele que já tem um histórico de 10 anos organizando o evento, e nós começamos a ver uma frase que o professor Parente para mim marca muito, sim, sempre pensa como vai ser útil. Então, a discussão central é como é que a gente pensa na operação, fazer o básico bem feito e um conteúdo que seja útil. Então, quando nós pensamos no conteúdo, e essa foi essa orientação que o professor passou, o tempo todo é como nós vamos ser útil e as pessoas. Então, esse foi o foco. E é que nós olhamos para o resultado, foi exatamente isso que teve, né? As pessoas no centro como prioridade, porque elas que vão entregar esse resultado lá na frente. Foi excelente a experiência estar aqui nesses dias todos, com tantas pessoas reunidas, falando de gente e falando de como proporcionar uma experiência, uma proximidade com esse cliente. Perfeito. E o professor Parente, foi um sucesso absoluto, né? Eu acho que sim. Eu estive visitando basicamente as salas todas, passando 5 minutos, 10 minutos em cada uma das salas paralelas. E, assim, achei dois temas muito fortes que brilharam e foram muito ressaltados. Uma é a parte da modernização dos supermercados, as mídias digitais, toda essa área mais de modernização do varejo. E a outra dimensão estava muito ligada a funcionário, né? Como amar o supermercado? Como que o consumidor vai amar o supermercado? E, basicamente, muitos dos palestrantes, curiosamente, até de propósito que a gente estava convidando-os, eles disseram, não, primeiro, o funcionário tem que amar o supermercado. E como fazemos para que o funcionário ame o supermercado? É claro que aí a valorização, o empoderamento do funcionário. E isso depende, basicamente, do número um da empresa. O presidente da empresa que tem esse papel de articulador, de maestro. E muita mensagem que nós recebemos ao longo das palestras foi esse, né? Como presidente de empresas que estão avaliados, por exemplo, entre os melhores, os lugares best places to work, tem alguns supermercados que estão entre os líderes, o que é que eles fazem, né? Então, essa foi uma das contribuições muito, talvez, a mais marcante que eu achei aqui no Congresso desse ano. Perfeito. Muito obrigada, professor Juraci Parente. Muito obrigada, Alegar Araújo. E a cobertura completa da APA Show 2018, você confere na edição de junho da Revista Super Varejo. Até a próxima!